Olá amigo do canal Vale do Amanhecer Torpedo Doutrinário, esse é mais um vídeo da série Torpedo Doutrinário. Hoje nós vamos falar sobre Manhante, o vídeo número 2 da série. Não se esqueça, deixe seu like, aquela curtidazinha, compartilhe o vídeo, comente, deixe pelo menos um salve deus. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você sempre receba as notificações dos nossos vídeos novos. Um abraço a todos e um bom vídeo. Manhante Manhante é uma casa transitória regida por Semiromba, de onde chega toda a força para os trabalhos do tempo. Significa amanhecer, alvorecer, clarear. Existiam sobre os panos, no tempo, antenas metálicas, que o povo chama chifrinhos ou morceguinhos. Na parte evangélica e na área dos tronos, que captavam energia emitida por Manhante, e a espalhavam como se fossem pulverizadoras, fazendo com que ela chegasse até nossos irmãos encarnados e também os desencarnados que se encontram no tempo. É uma energia pura e muito clara, luminosa mesmo, que faz com que as trevas sejam rompidas, fazendo com que muitos que estão perdidos na escuridão, passem a ver a luz. O deslocamento de forças se faz na medida exata, necessária aos trabalhos. É projetado em cada médium, nas moças, aquelas cruzes que usamos na camisa de jaguar, de acordo com a capacidade de cada um. Manhante não tem ligação com a pira. Ao fazer sua preparação, o médium faz sua ligação com a corrente mestre, que vem diretamente de tapir. A força de Manhante é complementar a essa. Enquanto o tapir é a energia geral que alimenta os sandais, a energia de Manhante se desloca de acordo com a individualidade dos médiums, ajudando-os na realização de cada trabalho. Na abertura dos trabalhos, quando se emite o mantra de Manhante, enquanto a energia da corrente mestra flui pela pira, a energia vinda de Manhante se espalha através das antenas metálicas. Vamos ouvir dois trechos de cartas, onde Tia Neiva cita Manhante. Naquela tarde, mais do que nunca, um misto de sonho e de realidade. Uma coisa esquisita. Parecia comprimir a minha cabeça. Saí caminhando. Fui até o meu trono, no pico da serra. Visitei todos os pequenos grupos. Comecei a pensar que aquela coisa estranha fosse um aviso, uma mensagem de alguém do além, que estivesse me avisando. Sim, realmente era uma mensagem. Mais que uma mensagem. Recebi Manhante, o rico mantra de abertura, que também se firmou em todo o meu ser, fazendo-me encontrar comigo mesma, harmonizando meu sol interior. Porém, não ficou somente nesta tarde. Dali parti e fui decidir, com amor, a minha vida, no quadro sentimental e emocional. Parti dali, fui fisicamente seguindo o meu destino e fui decidida na continuação do meu sacerdócio, de minha missão. Era 9 de novembro de 1959. Tia Neiva No dia 9 de novembro de 1959, recebi o primeiro mantra, Manhante. Minha cabeça se encheu de sons e apareceu um lindo general da época da queda da Bastilha, dizendo chamar-se Claudionor de Plas Ferrati. E que, após me contar sua história, de tua letra, da melodia que eu estava ouvindo, a que se chamou Manhante, o mantra de abertura dos nossos trabalhos. Tia Neiva Anotações diversas Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Mais uma vez, este é o segundo, este foi o segundo vídeo da nossa série Torpedos Doutrinários, que trazemos aí a partir do nosso acervo, pequenas lições, pequenos conhecimentos. Esse foi o segundo vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer muito mais. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo. Deixe um comentário, pelo menos salve Deus. Ajude o nosso canal a divulgar o nosso acervo. Não podemos esquecer das palavras de Tia Neiva quando ela diz, quem não conhece as leis e ensinamentos da doutrina do amanhecer não se cura, nem tampouco cura coisa alguma. Salve Deus. Uma boa sorte a todos.